Olha a espécie de craça Abreze No, tu é ombro, vai! Focem, vai? Focamos 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 Aplica E aí A vai pra mim um 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 e 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 aí 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 Na barco já irá a balão, na barco já irá, na barco já irá a balão. Ráp. Novo. A koço. A, novo. Na barco já irá, não hesitou. Então, novo. Não, 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 não. o�니다 ok Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 1, 2, 3, chup 1, 2, 3, chup 3 6 8 1-2 1-2 1-2 1-3 1-2 1-2 1-3 1-3 1-3 1-3 Ah! 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 Vai na casa! Ah! 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 Você vai crescer? Ah... Olha должна errar a câmera. Achei? Ah! Aine. Aane. O que?